Vamos lá, queridos? Bom dia pra você, aquariano. Mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você estar aqui comigo. Deus esteja no controle da tua vida. A leitura tá na energia geral de aquário, elemento ácido. O signo é aquário, ascendente, solar, lunar. Eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar, te auxiliar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura pessoal, na capa aí na descrição do vídeo, você vai, você encontra aí o meu contato, ok? Nesse número você fala diretamente com a minha filha, queridos. Olha só, aqui diz que alguém vai voltar bem bonzinho, aquário, mas veja só a observação. Alguém volta bem bonzinho, mas querendo te dar o bote, querendo te dar um golpe. Fala também que vocês estarão tendo algum tipo de prejuízo ou perda financeira. Tomar muito cuidado. Vocês estarão tendo reencontro com pessoas do passado. E a gente segue assim com a nossa mensagem a partir desse momento. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua casa também. Amém? Vamos para a nossa mensagem a partir desse momento. Vitória, sobre as dificuldades. Aqui diz que Deus, aquário, não vai fazer o que você vem pedindo. Deus vai fazer mais do que você vem pedindo. As coisas acontecerão no tempo certo. Há uma certa impaciência da tua parte em relação àquilo que você deseja. Queridos, para tudo há um tempo. Mas a gente, às vezes, atropela a voz de Deus, atropela a vontade de Deus. E a gente precisa aprender a esperar. E eu tenho certeza que no momento certo vocês estarão recebendo a vitória que você tanto almeja. Vitória, sobre as dificuldades. O fim de uma fase difícil. O início de uma nova caminhada. Eu vejo mudanças significativas na tua vida. Onde tu vai alcançar equilíbrio e estabilidade também. Aqui diz que dentro dos próximos dias, alguém vai te fazer uma proposta bastante decente. Até porque essa pessoa é uma pessoa comprometida. Vocês estarão reencontrando amigos ou parentes, familiares do passado. Alguém vai te pedir ajuda financeira. Vejo também que alguém vai te magoar, Aquário, com palavras. E alguém da tua família. Sinto que é uma energia masculina. Setor financeiro, vocês estarão com um pouco de preocupação nesse período. Setor de trabalho, vocês estarão cortando contato com algumas pessoas. Aqui diz também que você vai se sentir traído, passado para trás pela pessoa amada. Pela pessoa amada não ter dito alguma coisa que deveria ter dito em um determinado momento. Uma viagem você vai fazer e nessa viagem haverá muito divertimento. Você vai fazer essa viagem e essa viagem vai te trazer uma grande alegria. Setor financeiro, vitórias sobre as dificuldades. O fim de uma fase difícil. Aqui diz também que vocês estarão se afastando de algumas pessoas simplesmente pelo fato de você querer paz. Alguém vai tentar te convencer de que a mentira, Aquário, é verdade. Então, cuidado para não cair em ciladas no setor financeiro, comprando aquilo que você não pode ou que você não deve. Falsos amigos te rodeiam. Vejo também alguém tentando agir nas tuas costas. Aqui diz também que você vai receber um dinheiro do passado. Sinto que tem uma parte aqui que vai fazer uma viagem, mas essa viagem não é por um bom motivo. Você vai evitar também comentar sobre algum assunto ou uma determinada situação. Setor de trabalho, vejo mudanças significativas na tua vida. Aqui diz também que vocês estarão finalizando ciclos importantes da vida de vocês. Uma pessoa que só te procura quando precisa estará retornando aí dentro dos próximos dias. Tomar cuidado também com ciladas no setor de trabalho. Alguém ali vai te cutucar para você falar mal de alguém. Você deve tomar muito cuidado. Eu acho que é necessário ter sabedoria ou ouvir mais do que falar. A reaproximação de alguém do passado vai te incomodar bastante. Vocês estarão também orientando filhos nesse período. Vejo vitórias no setor financeiro. Você conseguindo alcançar estabilidade. Setor de trabalho, você vai perder a confiança em alguém. Você também vai cortar gastos aí durante o período, esse período. Sobre a família, vem dinheiro, haverá uma divisão de bens que te beneficia. Vem dinheiro através de gerações. Tome cuidado também para não abrir mão daquilo que é teu por direito, talvez de uma forma inconsciente. Você deve abrir teus olhos em relação a isso. Dentro dos próximos dias, você vai recuperar alguma coisa que você perdeu. Sobre a família, vocês estarão bastante impacientes com alguém ali muito próximo. Você vai receber uma visita inesperada e essa visita inesperada vai te trazer muita alegria. Fala também que você vai cortar contato definitivo com alguém muito próximo. Se eu estou financeiro, vejo mudanças significativas na tua vida. Aqui diz que vocês estarão tendo dificuldade de manter os pensamentos positivos. Essa semana, vocês estarão lembrando de coisas negativas que aconteceram no passado. É como se houvesse uma bagagem emocional que pode vir te desestruturar. Alguém vai te pedir ajuda no setor financeiro. Aqui diz também que uma nova aliança estará surgindo no setor de trabalho. Vitória sobre as dificuldades, para quem trabalha com vendas, vocês estarão trabalhando e conseguindo êxito, conseguindo vitórias sobre vendas. Eu vejo estabilidade sobre vendas. Aqui diz também que você vai receber uma boa notícia dentro dos próximos dias. Alguém do passado vai tentar fazer de tudo para se reaproximar? No setor financeiro, eu vejo vitórias sobre as dificuldades. Vejo mudanças significativas na tua vida, onde tu consegue alcançar equilíbrio. Aqui diz que a ajuda vem de onde você menos espera. Alguém vai te dar... É como se essa pessoa te orientasse de alguma maneira. Eu vejo o fim de uma fase difícil e o início de uma nova fase. O início de uma nova caminhada. Sobre as amizades, vocês estarão cortando contatos definitivos. Em relação ao amoroso, você vai desconfiar da fidelidade da pessoa amada. Sobre filhos, você terá um pouco de dificuldade de interagir e de compreender a linguagem de filhos. Deus abençoe sempre a tua vida. Obrigada pela tua companhia.